Música Glória sem par, contemplarei, glória sem par, receberei, grande tesouro Jesus vai me dar, glória eterna, a glória sem par. Por sua grande bondade o meu Deus me fez viver o conquisto Jesus, receba no reino dos céus, glória sem par, a quem andam na luz. Glória sem par, contemplarei, glória sem par, receberei, grande tesouro Jesus vai me dar, glória eterna, a glória sem par. É momentânea a timulação dos que procuram a Deus agradar, Pois as desprezadas não se lembrarão, quando estiverem na glória sem par. Glória sem par, contemplarei, glória sem par, receberei, grande tesouro Jesus vai me dar, Glória e terra, a glória sem par.